Esse aqui é um dos centros de distribuição das doações que chegam aqui no Rio Grande do Sul. Esse fica no ginásio da cidade de Garibaldi e há toda uma organização. Ali atrás ficam os calçados, aqui no meio itens de higiene e alimentos. Ali do outro lado roupas, aqui tem um sofá, aqui atrás de mim, aqui do lado colchões. Essa é a parte de roupas, tudo que é recebido passa por uma triagem, é separado por tamanhos infantil, adulto. Depois organizado e vai para aquelas caixas e assim vai para os voluntários que levam para quem precisa. Desde um botão que a peça não tem, a gente tem tudo para pôr aqui, muitas roupas e o policho. Então eu tive essa iniciativa, olhei nos contender, era muita roupa e eu achei que não era necessário. Aquelas roupas aí fora, tu tendo uma máquina em casa e tendo costureiro. Aqui nós temos caixas com alimentos já separados para serem entregues. Aqui óleo e azeite, ali atrás leite, tem uma de biscoito. Aqui de massa, outra de biscoito. Água, mas água, a gente tem muita água do lado de fora. Alguns pacotes de sal, arroz, café. E muitas outras caixas. Então é uma linha de montagem recebendo numa ponte e pedindo na outra, feita nessa parceria. E o que é mais importante, com pessoas voluntárias, de todas as idades, de todos os clérigos, de todas as classes que estão juntas, trabalhando pelo mesmo fim. Salvar vidas. E esse aqui é um local cheio de caixas, mas eu queria mostrar para vocês aquela cartinha colada ali no vidro. Está escrito, você que está recebendo essas roupinhas, saiba que já foi usada por uma menina muito feliz e eu espero que você seja feliz também. Logo abaixo, um coração e com carinho, Martina. Aqui são os produtos de higiene já prontos para serem levados pelos voluntários. Essa aqui é a entrada do ginásio e desse lado chegam as doações. Elas são retiradas dos veículos, às vezes caminhões, às vezes carros, às vezes pessoas a pé. Aqui atrás ficam as águas, elas não ficam do lado de dentro. E aqui desse lado fica a saída das doações. Aqui voluntários já pegam para fazer a distribuição externamente. Mas a saída, a necessidade de alimento faz com que nós tenhamos sempre uma necessidade muito grande de doação por alimento, por água, por item de higiene, item de limpeza. Praticamente anoitecendo aqui no domingo em Garibaldi. E mais uma carreta chegando no centro de distribuição. Essa é do Grupo Sada, veio de Belo Horizonte e saiu na quinta-feira. Está chegando hoje, domingo. O caminhão está sendo descarregado por toda uma equipe. São cerca de 25 toneladas de mantimentos para a doação. Água, comida, roupas, calçados, produtos de higiene, produtos de limpeza. Mais de 700 voluntários inscritos. E eles se revezam por turno, que estamos trabalhando em três turnos. A partir da noite, o foco é na organização de tudo que chega para que no dia seguinte a distribuição seja mais eficiente, seja mais fácil. Mas claro que se algo chega à noite, não é recusado. Assim como para a retirada. É o que acontece aqui. Já está escuro e o trabalho continua, porque nesse momento o Rio Grande do Sul precisa dessa ajuda.